Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero compartilhar com todos vocês um vídeo de segundos. Quero que vocês vejam este vídeo para que eu possa entrar na mensagem de hoje. Amém? Amém. Amém. Em Atos capítulo 2, versículo 17, nos diz assim. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebo terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumo. Aleluia. Meus queridos, é maravilhoso ver como estes jovens adoram ao Senhor. Aleluia em este culto de adoração. Isto ainda, apesar de ser maravilhoso o que estamos contemplando, isto ainda não é um avivamento. Isto é um culto de adoração e de entrega. Mas não vejo batismo com o Espírito Santo ainda não. Pode ser que mais adiante Deus faça esta descida do Espírito Santo na vida desses que estão aí participando deste culto de adoração. Mas de momento, só vejo frutos. Frutos de adoração e através desta adoração, desta entrega, vejo lágrimas, abraços, ajudas, vejo um movimento, mas ainda não vejo o verdadeiro avivamento. Muitos veem com os olhos, mas se você ver através do Espírito Santo, verá que ainda não é o avivamento. É algo maravilhoso ver como o Senhor revela em este capítulo de Atos aos seus discípulos dizendo, Recebereis poder de Deus quando venha sobre vós o Espírito Santo. É maravilhoso sentir a presença do Senhor, é maravilhoso ser batizado pelo Espírito Santo e é maravilhoso estar em este avivamento da Palavra do Senhor. Este avivamento espiritual, o avivamento é o aumento da força, da intensidade e da vivacidade de algo. É um despertar. E isto é o que as pessoas necessitam atualmente, é este poder de Deus. Pessoas que manifestam a unção de Deus, não pessoas frias, dormidas, sem frutos, senão, todo o contrário, nos posteiros dias ou tempos, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. É uma promessa de Deus. Portanto, este tempo é para que as pessoas estejam buscando a encher do Espírito, estejam buscando a unção de Deus, estejam buscando este avivamento que te faz nascer de novo. Ao largo da história, podemos ver vários acontecimentos de avivamentos que aconteceram. Em Inglaterra, em Gales, 1904, Deus usou um homem chamado Evans Robert. Um homem jovem, um homem com uma mensagem de convicção, aleluia, de pecados. Evans não era qualquer homem, era um homem que dedicava a oração, ao jejum e à intimidade com Deus. Esta busca, que durou anos, tinha um propósito, avivamento. Este homem orava pelo batismo do Espírito Santo, orava pela unção, porque desejava estar cheio do Espírito de Deus. Por isso, apartou entrando na presença de Deus. Depois deste tempo de busca, de oração, de jejum, Evan Robert foi crescendo espiritualmente, envolvendo em uma chama de avivamento maravilhosa. Mas tem algo muito importante nesta história. Ele predicava e dizia, o avivamento está determinado pelo verdadeiro arrependimento, aleluia. O avivamento não é uma emoção, o avivamento não é sentimentos e lágrimas, o avivamento não produz uma música que chega aos corações, não é isto. O significado de avivamento, o avivamento produz batismo do Espírito Santo de Deus. E este batismo produz avivamento em nós, nos separando do pecado. Por isso está escrito, sem santidade, nada, exatamente nada, verá o Senhor. As pessoas podem sentir emoções, podem sentir coisas bonitas, mas não sentirá a benção e o poder que o avivamento produz, se não se arrepender de seus pecados, e ser batizado com o Espírito Santo. Porque o que faz nos convencer do pecado é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem somente essa função de nos alegrar, não é somente nos encher unicamente de gozo, isto é frutos do Espírito. Mas não é tudo, não é alegria e emoções, porque o verdadeiro avivamento é diferente dessas emoções de gozo. Tem muitas igrejas que dizem estamos em avivamento, mas na verdade não é avivamento, é emoções. O que está passando em esta capela da Universidade de Asbury, creio que este é o nome, é emoções e músicas. Sua força está baseada nas músicas, podem ver que eles não param de cantar, e não está mal meus queridos, porque é maravilhoso adorar o Senhor. Quando vemos pessoas unidas com este propósito, é maravilhoso, mas não é avivamento, porque avivamento não significa isto, significa batismo do Espírito Santo, fazer nascer o que está morto. As pessoas estão tão mortas em espírito, estão tão sedentas, que tudo o que vê impactam. Brasil foi o país conhecido como o país do avivamento, isto passava todo o fim de semana nas igrejas. Pessoas chorando, se abraçando, cantando ao Senhor, pessoas agradecendo, pessoas sendo curadas, Porém, muitos desses que foram participantes deste avivamento, hoje estão totalmente fora dos caminhos corretos do Senhor. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento vai além de emoções, é algo mais grande que te regenera, te faz nascer de novo, te faz andar no caminho correto, te faz estar livre do pecado, te faz sacudir o pó dos seus calçados e sair do meio daquilo que não te frutifica. Porque o avivamento de Deus não é temporal. Aquele que verdadeiramente sente, tem uma vida separada, em obediência a Deus, ele passa a ser semelhante a Cristo. Sem santidade, nada verá a Deus, está escrito. Tem vídeos na internet mostrando que as réplicas deste avivamento já está em outras igrejas, meu Pai do céu. Tem uma que mostra que até Deus aparece. Gente, isto é preocupante. Tem pessoas saindo de suas cidades, pastores que estão viajando para irem a este lugar onde dizem que está havendo um grande avivamento e este não é o verdadeiro avivamento. Não há avivamento sem santidade. Hoje as pessoas não querem santidade, não querem deixar seus deleites, não querem apartar do pecado, mas dizem estar em avivamento. O verdadeiro arrependimento nos leva à santidade, nos leva, aleluia, à santidade. A estar caminhando cada dia com o Senhor, porque somos débiles, mas são estas debilidades que nos fazem fortes e capacitados para apartar do pecado. Este é que é o avivamento que te convence da verdade. Não podemos fazer nada se não temos o Espírito Santo. A única coisa que você pode fazer é cair na emoção. Muitas pessoas sem conhecimento confundem avivamento com movimento. Sem o poder de Deus, sem a presença do Espírito Santo, você é alvo para cair no engano. Você pode fazer muitas coisas sem a presença do Espírito Santo e sem o poder dele, mas se você quiser andar na graça, na santidade, no avivamento, devemos estar cheio do Espírito Santo, porque é o único que te convence do seu pecado. Estamos já, meus queridos, nos últimos tempos e são nestes tempos perigosos que diz a palavra que muitas coisas iriam ser manifestadas. Em meio a estas manifestações, muitos, e se possível, até os escolhidos serão enganados. Avivamento significa avivar o Espírito e não a carne. Aquele que tem o Espírito avivado é o que sabe bem, é discernir bem o que é um movimento e um avivamento. É maravilhoso o que está acontecendo ali. É lindo, meus queridos. Não estou aqui para poder dizer que está mal. Não. Quando estamos em comunhão, adorando ao Senhor, é coisa maravilhosa. é ver esses jovens, como eles estão adorando ao Senhor. Entendeu? Ver aqueles jovens unidos, abraçando, muitos chorando, ajudando uns aos outros, reconciliando. Mas isso não é avivamento. Isto é frutos do Espírito. O avivamento é algo mais grande. É renúncia. É nascer de novo. É você dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus seguindo seus mandamentos. Que Deus nos ajude, nos dando cada dia discernimento, sabedoria para não cair nas emoções. Amém. 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 Amém.